Música A equipe de reportagem da Sertão TV esteve visitando a Academia da Saúde de Kixeramobim através de uma solicitação de uma tela espectadora. Como podemos observar, é um local muito bem localizado aqui no bairro popularmente conhecido como Pompeia. Mas podemos notar que hoje o mato toma de conta do parquinho que poderia ter sido muito bem mais utilizado por jovens e crianças deste bairro. Nós vamos conversar agora com o Ari, que é morador aqui do bairro e que conta a realidade em que se encontra a Academia da Saúde. Música Agora nós vamos conversar com o Ari, que mora aqui próximo à Academia da Saúde. Ari, como você vê a situação da Academia da Saúde hoje? Bom, estava fechado, né, aqui, né, essa repartição estava fechada aqui, muito abandonada. Está começando a voltar a funcionar de novo. De manhãzinha tem um pessoal aqui, um professor que fica passando aqui umas instruções para algumas pessoas. Mas aqui poderia ter um parquinho para a criançada. Sempre junta muita gente aqui também, né, à noite, né. Mas não tem diversão de nada. A gente vê abandono, sabe? Eu vejo muito abandono aqui. Apesar da gente estar na pandemia, acredito que vocês, como moradores, vejam esse local como um ponto de referência. Porque antigamente, né, tinha algumas aulas, mas por causa da pandemia não está podendo ter tantas. Mas o que o senhor acha da situação do prédio hoje? Bom, ele não está tão deteriorado assim, né. Precisava de umas reformas também, né. Mas aqui no contexto da pracinha, né, que junta muita criança aqui para brincar à noite, precisava de uma olhada melhor do pessoal da gestão, né. Eu vejo assim. Poderia juntar mais gente, né. O pessoal colocar aqui uma vendinha para vender à noite também na pracinha e tudo, né. Mas devido a isso, o abandono, né, aí não junta tanta gente assim, né. Só a criançada fica brincando aqui, mas não tem aquela segurança total também, né. Aqui poderia ter um local para diversão, né, criançados, jovens também, né. Mas como a gente vê aqui, ninguém para olhar para cá, né. Mas como a gente vê aqui, ninguém para olhar para cá, né.